Fala seus abençoados, tranquilo? Conheceu? E eu cheguei a estar fumaçando Tamo aí, ó Ativa de novo Meuzão Guiraí Barraca tá lá Nossa, Guiraízão aí Como é que não? Vou entregar agora, sei lá Vai sair algum peixe Se Deus quiser Vai sair uns peixinhos pra nós Se Deus quiser Pra guardar aí Muito bonito, hein? Mata Um pouquinho Vamo lá Aí, gente É fogueirinha Dá uma ensquentada Tá em frio Aí, ó Daqui a pouco Vamo lá olhar as fadas Os bolinete Quem sabe Tem algum peixe Isso aí Isso, gente O moleque tá levantando A galera já levantou Ele tá se trocando Já coloquei uma Linguiça pra assar aqui, ó Nosso mestre Kuka Tá dormindo lá em cima No carro Aí, ó Meti essa linguiça pra assar E não descer Levando o barco hoje Que os moleque foram embora ontem Aí fica difícil pra levar as coisas tudo no carro e nós Pegar o barco Descer aqui, ó Batendo poço Nossa meta era trazer o barco Pra pescar um dia Barra que andando Pra nós trairmos nas lagoas Agora vamos descer Até chegar lá onde nós mora Que é longe Batendo poço Batendo poço aí Primeiro vamos fazer uma linguiça aqui, ó Almoçar Almoçar cedo Pra poder vazar O almoçar vai ser cedo hoje, hein Isso aí Daqui a pouco Olha, desce Esperar essa linguiça Sabe aqui Pra poder Encher essas coisas aí Esquentar um pouco Tá meio frio agora No meu lugar Mas Uma 6 horas Deve estar sendo agora Mais ou menos Vamos esperar aí Aí, gente O barquinho Daqui a pouco Descer rodando aí Nilzão tá aí, ó Ó Acho que tá saindo fumaça Da água É Anateceu um monte Com o buerco Pra achar as lagoas Pra começar a mata Aí tinha uma onça Uma onça esturrando aí, gente Braba A água é doido Olha aí Olha como as árvores Caiu ali daquele lado Fumaça pra lá Isso aí Agora é só Ficar de boa Esperar A gente saca a linguiça Daqui a pouco Desceu um burro Cuidado dos peixes Se Deus quiser Pegar pelo menos Uns mandiguaçuzão Bonitos pra vocês Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.